O Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos, rezemos juntos a novena da medalha milagrosa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ato de Contrição Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido, pesa-me também, de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, em me dar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Repita comigo, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus de misericórdia e bondade, nesta novena da medalha milagrosa, alcançai-nos as graças de que tanto necessitamos, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, de renovar em nossa vida a consagração à Doce Mãe do Redentor, para que possamos aprender dela a amar Jesus e a todos comunicar o Seu amor. Neste terceiro dia da nossa novena, meditemos a proteção de Maria. Contemplemos nossa Imaculada Mãe, dizendo em suas aparições à Santa Catarina, Eu mesma estarei convosco. Não vos perco de vista e vos concederei abundantes graças. Sede para mim, ó Virgem Imaculada, o escudo e a defesa em todas as necessidades. Rezemos as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Ó Maria, concebida sem pecados. Rezemos as orações finais Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe Ao contemplar-vos de braços abertos Derramando graças sobre os que vôlas pedem Cheios de confiança na vossa poderosa intercessão Inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa Embora reconhecendo a nossa indignidade Por causa de nossas inúmeras culpas Acercamos-nos de vossos pés Para vos expor, durante esta oração As nossas mais urgentes necessidades Em silêncio, apresente o teu pedido a Nossa Senhora Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa Este favor que confiantes vos solicitamos Para a maior glória de Deus Engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas E para melhor servirmos ao vosso Divino Filho Inspirai-nos profundo ódio ao pecado E dai-nos coragem de nos afirmar sempre Verdadeiros cristãos Amém Agora, repita comigo a oração de Nossa Senhora das Graças Santíssima Virgem Eu creio e confesso Vossa Santa Imaculada Conceição Pura e sem mancha Ó Puríssima Virgem Maria Por vossa conceição imaculada E gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus Alcançai-me de vosso amado Filho A humildade A caridade A obediência A castidade A santa pureza de coração De corpo e espírito A perseverança na prática do bem Uma santa vida E uma boa morte Amém Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças E de Santa Catarina Lago Rei Desça sobre você Sobre a sua família Sobre a sua casa A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém Queridos irmãos Se inscrevam em nosso canal Deixe seu like E compartilhe esta novena Com os seus amigos Se você alcançar alguma graça Deixe aqui nos comentários O seu testemunho Que Deus e a Virgem Maria Te protejam sempre Amém Para nós